Terapia de Células Imunes A terapia de células imunes é uma tecnologia emergente que usa células do sistema imunológico do próprio paciente para tratar várias doenças, incluindo câncer, doenças autoimunes e infecções virais. Atualmente a terapia de células imunes é usada em uma série de tratamentos de câncer, incluindo leucemia e linfoma, e está mostrando resultados promissores em ensaios clínicos em outras formas de câncer. A terapia de células imunes envolve a coleta de células imunológicas do paciente, que são então modificadas em laboratório para melhorar sua capacidade de combater a doença. Essas células modificadas são então infundidas de volta no paciente, onde continuam a combater a doença. Embora a terapia de células imunes seja uma tecnologia relativamente nova, os resultados até agora têm sido extremamente promissores. No futuro, podemos esperar avanços significativos na tecnologia que tornarão a terapia de células imunes mais eficaz e acessível para um número maior de pacientes. Uma das principais áreas de foco no desenvolvimento da terapia de células imunes é a redução de efeitos colaterais. Atualmente a terapia de células imunes pode causar efeitos colaterais graves, incluindo inflamação em todo o corpo e danos aos tecidos saudáveis. No futuro, esperamos que os pesquisadores possam encontrar maneiras de tornar a terapia de células imunes mais precisa e direcionada, minimizando os efeitos colaterais. Outra área de desenvolvimento importante na terapia de células imunes é a capacidade de combinar diferentes terapias para melhorar sua eficácia. Por exemplo, os pesquisadores estão explorando a combinação de terapias de células imunes com terapias de radiação e quimioterapia para melhorar os resultados do tratamento em pacientes com câncer. Além disso, a terapia de células imunes também pode ser usada para tratar doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus. Nesses casos, as células imunológicas do paciente são modificadas para interromper a resposta autoimune do corpo, reduzindo os sintomas da doença. A terapia de células imunes também pode ser usada para tratar infecções virais, como o HIV e o vírus da hepatite C. Atualmente, os medicamentos antivirais são o tratamento padrão para essas infecções, mas a terapia de células imunes pode oferecer uma alternativa mais eficaz e menos tóxica. No futuro, a terapia de células imunes pode se tornar uma parte integral do tratamento médico, permitindo tratamentos mais precisos e direcionados para uma variedade de doenças. Com avanços significativos na tecnologia e na pesquisa, podemos esperar que a terapia de células imunes se torne uma opção de tratamento mais acessível e eficaz para pacientes em todo o mundo.